Pisco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Não pode presentemente neste Rio de Janeiro, não pode presentemente neste Rio de Janeiro, o cidadão livremente ter o ofício de bicheiro, o cidadão livremente ter o ofício de bicheiro. Quero ver hoje esta cobra, diz uma negra, seu Zé. Quero ver hoje esta cobra, diz uma negra, seu Zé. Mas me dê destos dois na cobra, destos dois no jacaré. Me dê destos dois na cobra, destos dois no jacaré. Vem depois um molecote, dois no gato pra ianhã. Vem depois um molecote, dois no gato pra ianhã. Ela não prega calote e manda o cobre amanhã. Vem cauteloso sujeito, no porco mil réis comprar. Vem cauteloso sujeito, no porco mil réis comprar. A gente vê pelo jeito, que é um secreto a palpar. A gente vê pelo jeito, um secreto a palpar. Por fazer jogo de bicho, foi preso aos três tias. Por fazer jogo de bicho, foi preso aos três tias. Um professor de riquita, chamado Malaquias. Um professor de riquita, ele se chama Malaquias. A seguir o cozinheiro, comida, apanha o estorro. A seguir o cozinheiro, a comida, apanha o estorro. Enquanto ele vem ligeiro, teve palpite no burro. Enquanto ele vem ligeiro, teve palpite no burro. É isso. Joga no bicho, quando são pegados, é só para fazer favor. Que favor, o quê? São jogadores de profissão.